O que é o prazer? 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 Senhor E daí nós voltamos para o culto da manhã Eu não tenho outra escolha A não ser viver uma vida imitando aquele que deu a sua vida por mim Então o que é graça? Graça é o que Deus pode fazer por causa do sacrifício do Cordeiro Por causa do sacrifício de Jesus Por causa do sacrifício do Deus Filho E o que é que Deus pode fazer por causa do sacrifício dele? Criar, manter e resgatar o que criou